O comércio da cidade de Aragaças tem alterações com relação ao novo decreto. Vamos conversar com Fátima Coberlino, ela que é do jurídico aqui do município e vai nos repassar algumas informações. Doutora Fátima, alterações com relação a bares, restaurantes similares aqui no município? Então, exatamente. No decreto 79, do início do mês, houve medidas flexibilizando essas atividades, tanto as essenciais como as não essenciais. Porém, respeitando todos os protocolos de higienização, os protocolos não farmacológicos, de distanciamento entre as pessoas e, mais uma vez, lembrando a comunidade. O decreto, ele não acabou com o vírus. O vírus ainda está aí, o perigo ainda está aí fora. Entretanto, o doutor José Elias, o nosso prefeito, ele tem acompanhado todos os decretos e decisão do Estado do governo, mas também analisando e pondo atenção nas peculiaridades da nossa cidade. Nós temos situações específicas diferenciadas. Nós somos cidades de fronteira, nós precisamos por atenção em Pontal, em Barra do Garças, nós temos o Rio, nós estávamos até a semana passada com um calor insuportável, existem as famílias que dependem desse lazer. Então, todas essas situações, essas peculiaridades, são da atenção do doutor José Elias. Então, a flexibilização veio também, nesse momento, por conta de uma nota técnica da equipe da saúde, não municipal, mas também a estadual e a federal, falando que, num certo momento, haverá não controle, mas menos incidência. E a gente percebeu isso nos últimos apontamentos da Secretaria de Saúde. É mínimo, mas realmente cedeu um pouquinho. Então, diante dessa situação, por isso a flexibilização nesse momento. Mas o que eu preciso pôr atenção e trazer a informação para a população? Com o resultado desse feriado que nós tivemos aí, se houver o aumento da contaminação, mais gente sendo internada no hospital de campanha, com certeza esse decreto pode ser mudado. Mas realmente, nesse momento, foi flexibilizado. Neste caso, se estende, portanto, os horários de funcionamento. No caso de bares, restaurantes, similares? Exatamente. Nós estávamos com uma restrição até as 22 horas. Essa restrição, praticamente, foi estendida mais à frente, para dar mais tempo das atividades comerciais poderem também tomar aquele fôlego e poder se restabelecer. Isso tudo é atenção de todo o poder público, acho que do país e do mundo inteiro. A gente sabe que precisa ter um equilíbrio, né? As atividades, as pessoas precisam ganhar o seu dinheiro, precisam trabalhar. Então, nesse momento, com muita cautela, está havendo essa possibilidade, mas com toda a atenção no resultado desse último final de semana. Como fica a situação dos shows ao vivo nos bares, restaurantes, e também a questão de atividades esportivas? As atividades esportivas, elas estariam sendo, estão sendo flexibilizadas também, porém, não pode haver aglomeração. Juntou, vai fazer o jogo na praia, entendeu? Não é para fazer a rodinha que fica a turma ali bebendo, não. É, gente, para tentar dar um fôlego para a gente poder se parecer, mas, por atenção, o vírus ainda está aí. Shows ao vivo, esses não estão permitidos, esses aí continuam proibidos, né? Até a própria forma das eleições, como vão ser feitas as campanhas, as reuniões, isso aí também está sendo respeitado pelo protocolo específico e pela nota técnica também emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, é um pode com cautela, é o bom senso. Nós ainda estamos sujeitos a sermos vítimas do coronavírus, a pegar a Covid-19. Então, não é o decreto que acabou. Tá certo, muito obrigada, doutora Fátima Coberlina, ela que é procuradora jurídica no município de Aragaças e trazendo as informações aqui na tela da Band. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto